A companhia do ator André Dias, André, que espetáculo memorável, sua performance no palco, é muito emocionante. Eu queria te perguntar como é que a água bateu na sua vida e como essa versão do água, com a assinatura inconfundida de Lula e do Boteiro, você no palco representando isso, esse paralelo do água de antigamente com de agora. É a trilha sonora da vida de muita gente, inclusive da minha. Então é muito emocionante quando você pega um produto, porque Mamma Mia, ele hoje em dia, ele não é só um espetáculo, ele é um mega evento, ele é um produto, né? Com uma trilha sonora que todo mundo conhece. Então ele é um espetáculo, ele chega na plateia muito facilmente, ele arrebanha as plateias muito facilmente. A resposta que a gente tem do público, ela é imediata, porque esse repertório ele causa uma identificação imediata. E a gente costuma dizer que o espetáculo, ele é uma bobagem, uma comédia romântica, uma comédia musical, mas trata-se de um roteiro muito bem amarrado. Sim, sim. Então é um roteiro muito bem amarrado que vai conduzindo o espectador até aquele final apoteótico, onde todo mundo levanta para cantar e dançar as músicas do água com a gente. Então assim, é emocionante, depois de uma pandemia, a gente chegar no Rio de Janeiro com um espetáculo desse forte, com amigos, somos todos amigos, então temos um clima de trabalho maravilhoso. A Miriam Boveira é uma grande família. Exatamente, a gente tem um clima de trabalho muito gostoso e a gente se diverte muito e isso passa para a pandemia, isso passa para os espectadores. Então é um privilégio hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, depois de uma pandemia, a gente fazer parte de um espetáculo desse tamanho, com um repertório tão fabuloso, com um eleito tão maravilhoso, é um privilégio para qualquer ator. E como a versão do Cláudio para as canções pontua tão bem o universo emocional de cada personagem. Sim, o Cláudio tem um preciosismo muito grande nas versões dele, principalmente quando ele faz comédia, ele consegue manter o humor original das letras e trazer um pouco para a nossa realidade, para o nosso humor brasileiro. E é um espetáculo também que tem muita coisa emocionante no segundo ato. Costumo dizer que o primeiro ato levanta e o segundo ato corta. Então é muito gostoso cantar essas letras, as letras foram feitas de uma forma, ele mesmo pediu, joguem fora a letra, falem a produção do texto como se fosse o texto mesmo, mas jogaram fora no sentido de fazer uma coisa coloquial, de fazer uma coisa naturalista, de não encostar o texto ou a versão que ele fez. Então isso dá essa identificação, isso dá esse naturalismo, essa facilidade que as pessoas acham que a gente faz a peça. E essa tua leitura do espetáculo também tem muito a ver com que você também é um diretor de musical. Vingança musical, com música do Lucinho Rodrigo, teve a tua assinatura, né? Teve. Então, como é que você, por exemplo, novos projetos que você tem com esse ano também nessa área? Esse ano, por enquanto, eu só tenho convite para atuar. Eu estou aguardando mais convites para a direção porque é um caminho que eu quero seguir. Vingança foi a minha primeira direção, nós retomamos depois de alguns anos esse ano e foi o mesmo sucesso. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me dá muito prazer de fazer, mas para esse ano, por enquanto, eu estou em mamãe e eu acho que minha mamãe vai ter vida longa. E você teve uma leitura dramatizada de Narciso. Vocês pretendem depois vir com isso? Sim, Narciso é um dos projetos que eu tenho convite para atuar. A gente está aguardando patrocínio, provavelmente do Sesc, então estamos aguardando pauta, vamos torcer para que aconteça. Isso aí. Estamos na torcida do Divão Cultural. Muito obrigado, gente. Obrigado, obrigado.